Olá, meninas! Tudo bom? Bom, meus amores, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha penteadeira. Eu não vou fazer o tour completo, tá? Eu só vou mostrar pra vocês como está nesse exato momento aqui em cima da minha penteadeira, as mudanças que eu vou fazer na minha penteadeira, e é isso, tá? Eu não vou fazer o tour detalhadamente mostrando cada item, cada compartimento, porque eu estou me programando pra fazer esse vídeo e trazer aqui pra vocês, mas em outro momento, tá, gente? Aqui eu estou, vocês estão me vendo aí, estou molhada de suor, não acabei de tomar banho não, tá, gente? Olá, meninas! Tudo bom? Bom, meus amores, eu acabei de chegar, eu fui levar as minhas filhas pra escola, e por isso que vocês estão me vendo aí, molhada de suor, é isso mesmo. Todos os dias eu passo por isso aqui, ó. Enfim, resolvi fazer um vídeo, mostrar pra vocês como está minha penteadeira hoje, porque vai ter mudanças aqui na minha penteadeira, e eu resolvi mostrar pra vocês, tá, gente? Deixa eu ver se tá focando, foca, foca, foca. Ai, gente, deixa eu arrumar aqui o ângulo. Bom, então, eu resolvi mostrar pra vocês como está. Eu não vou fazer o tour, tá, pela minha penteadeira aqui nesse exato momento, não, eu só vou mostrar pra vocês como está minha penteadeira e mudanças que eu vou fazer nela. E depois, quando tudo estiver organizado, tudo maravilhoso, eu vou trazer o tour pela minha penteadeira, tá bom? Se vocês gostam de vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilha esse vídeo, deixa aquele like, é muito importante pra mim saber se vocês estão gostando do andamento do canal. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês, tá bom? Eu já tivei os comentários de alguns vídeos, mas mesmo assim, muitas lindas, vai lá no meu privado, Instagram, e me deixa um comentário. Muito obrigada, viu? Bom, gente, minha penteadeira basicamente é isso aqui, tá? Você já conhece, né? Minha penteadeira não é nova mais, já tem cinco anos que eu tenho essa penteadeira, e resolvi mostrar um pouquinho dela pra vocês. Gente, aqui em cima, vocês estão vendo? Eu coloquei esse contact, tá? Que imita uma madeira, não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Então, eu coloquei, meninas, por quê? Pra proteger da maquiagem, já que eu vou fazer uma reforma aqui no meu quarto, aquela parede ali, onde fica a cama, né? Eu vou pintar o banheiro, eu também vou dar uma repaginada, o quarto vai passar por uma repaginada. Então, eu resolvi colocar esse papel que eu vou trocar, tá? Depois, eu não sei se eu compro transparente, se eu compro rosa, pra colocar aqui na penteadeira. Gente, maquiagem suja muito, muito, mas só que não é só sujeira, mancha, dependendo do que cai, não sai, gente. Então, assim, eu quero proteger a minha penteadeira, por isso que eu coloquei esse papel feio, não é um papel bonito, mas pra proteger da umidade, de... Às vezes, você coloca um produto, né, que tá meio molhado. Eu pinto meu cabelo aqui na penteadeira por causa do espelho, que o espelho é bem grandão. Enfim, então, assim, há um lugarzinho que eu pinto o meu cabelo, há um lugarzinho que eu faço no tratamento, que eu faço meu skincare também, que eu me maqueio, me penteio, aqui eu faço muitas coisas nesse lugarzinho. Então, assim, é por isso que eu coloquei esse papel. Mais pra frente eu vou trocar, não sei se eu coloco rosa, transparente, eu não sei. Ou floral, assim, floral fica bem bonitinho, né, bem legal. Mas, enfim, então, eu coloquei esse papel, tá, com tarte. Ignore o barulho. A minha casa tá, a minha outra casa tá em reforma, tá, gente? Eu não sei quando que isso vai acabar, mas tá 17 horas aí da manhã. Bom, gente, então, assim, aqui eu vou fazer um tour rápido, tá? Aqui é uma maletinha da linha Cuide-se Bem, tá? O resto vem, né? Cuide-se bem e o resto vem. Essa frase aqui é muito maravilhosa. Alguns bichinhos de pelúcia, né, que eu coloco aqui também. Não me julgue, tá? Mas eu gosto de bichinhos de pelúcia. Aqui fica nessa pilhas, né, nessa pratinho aqui. Fica pinça, fica coisinha de cabelo. Ai, gente, fica tanta coisa. Brinco, ó, esse brinco aqui é da Shein, que eu comprei. Esse brinco aqui também é da Shein, tá? Brincos, fica brincos, cordãozinho, as coisinhas do meu relógio, de fechar meu relógio, tá? Aqui também pinça, mais brinco, brinco que não dá Shein. Esse brinco também é da Shein, tá? Coração. Então, fica algumas coisinhas minhas aqui, tá, gente? Aqui eu já tiro e coloco e fica tudo organizado, tá? Bom, aqui é um perfume. Esse perfume, gente, era da minha avó, tá? E se chama Florescer, que é da Jequiti. Esse perfume, quando ela comprou, ele veio em uma caixa muito linda, branca, com flores. E eu tive um sonho com ela, tá? Há muitos anos atrás. Eu nem sabia que ela tinha esse perfume e eu tive um sonho, ela com uma caixa branca e tinha esse perfume dentro da caixa, gente. Então, assim, é algo que me marcou muito, tá? Eu contei pra ela e eu lembro que quando eu contei o sonho, ela foi lá no guarda-roupa e pegou esse perfume aqui e me mostrou, perguntou se era esse. E era exatamente esse perfume aqui, esse frasco de perfume aqui, tá? Numa caixa. A caixa realmente era branca, mas tinha flores. E, gente, sonho, tá? Então, assim, eu contei pra ela na época, ela já tem mais de 13 anos, esse sonho, 13, 14 anos. E eu vi ela com esse perfume dentro da caixa e me deu. E ela me deu essa caixa com esse perfume aqui. Porém, era um perfume da minha avó, ela usou, tá? Aqui, ó, tá até aqui bem, tem pouquinho aqui. E tudo bem. Quando ela faleceu, que foi separado algumas coisas pra mim e pra minha mãe, eu quis ficar com esse perfume aqui. Eu lembrei, né, gente? Eu lembrei do sonho e tal, eu se lembrei do que ela tinha me mostrado e tudo. Eu peguei o frasco do perfume. Pra mim tem muito mais valor do que qualquer outra coisa, gente. Então, eu fiquei com esse aqui e eu acho que mais dois frascos de perfume dela. Um da Far Away, que foi, eu vendi pra ela, Far Away Gold. E um da Jexte também, que é um vidro preto grande, tá? Tá guardado no meu guarda-roupa, que eu guardo com muito carinho. Mas esse aqui, gente, isso aqui foi de um sonho, sabe? Que só eu e ela sabia desse sonho. E foi maravilhoso. E me veio como um presente. Eu nunca pensei, gente, que ia ficar com esse perfume aqui. Nunca pensei. Mas tá aqui, então ele sempre vai ficar aqui na minha penteadeira, tá? E aqui, gente, é um kit de esponjinha da Sabrina Sato, tá? Eu já tô usando uma esponjinha daqui desse joguinho aqui, de esponjinha. Tem outro aqui que eu ainda não usei, tá? Tá aqui guardado. Eu uso só pra decorar, por enquanto, tá? Esse aqui também acabou, gente, que tem que estar lá no vídeo de acabados. Mas eu acho tão fofinho que eu não vou jogar fora a embalagem. Vou deixar aqui, por enquanto, tá? Enfeitando a penteadeira. É o perfume Morena Flor, por Vinícius de Moraes, da Avon. Usei hoje, gente. Tá acabando. Logo, logo tá no vídeo de acabados. Gente, adoro esse perfume. Infelizmente, né? Saiu de linha. Minha Hello Kit, né? Que fica com alguns pincéis de olhos aqui, né? Vocês já conhecem, né? Minha gatinha linda, maravilhosa. Creme do Florata, Love Flower. Que eu usei hoje com o perfume Morena Flor. Tá acabando também, gente. Tá aqui na penteadeira. Aqui fica o Be Myself Capricho. O loção hidratante também tá no fim. Eu deixo aqui também. Meu creme de mão, ameixa, da Nativa Spar. Meu creme de rosto, que eu preciso até guardar aqui na gaveta, né? Pra as meninas não mexer. Usei ontem. Gente, eu fiquei um tempo sem usar esse produto aqui, tá? Eu não sei, gente. Eu não sei se é a minha pele. Eu não sei se é o produto, tá? Mas, todas as vezes que eu uso assim, por exemplo, eu uso ele mais de uma semana, fico usando direto. Eu percebo assim, minha pele fica com umas bolinhas, bem pequenininha no rosto, tá? Eu não sei se a minha pele não tá preparada pra esse produto. Eu não sei, gente. Mas me dá isso. Me dá um pouco de coceira também no rosto. Então, o que eu faço? Eu intercalo, tá? Eu uso assim, numa semana, eu uso ele umas quatro vezes e depois eu paro, tá? Aí, na outra semana, eu já não uso ele. Eu uso um hidratante normal pra dormir. Eu acredito, gente, que a minha pele, não sei se ela se dá, sabe? Com alguns produtos anti-ruga. E eu acho ele muito bom, tá? Esse creme aqui. Eu notei um algo. Eu tinha uma linha fina de expressão, mais ou menos aqui, ó. Bem fininha. Eu tinha uma linha aqui, eu tinha uma linha mais ou menos aqui, assim, ó. Eu usei ele bastante, né? Teve um tempo aí que eu usei, peguei ele pra usar. Sumiu. Eu não tenho mais essas linhas finas de expressão. Ele é ótimo. Ele é bom. Mas eu acho que a minha pele é muito sensível. Então, eu não posso usar ele, por exemplo, um mês inteiro. Não dá. Não dá. Tanto que vocês viram no vídeo de compra. Faz tempo que eu comprei esse produto. Ele ainda não acabou. E outra coisa, eu vou falar aqui pra vocês. Eu uso muito pouquinho dele. Muito pouco. Não tem como usar muito dele, não. Então, eu uso à noite, tá? Durante o dia eu lavo bem o meu rosto com um sabonete. Faço uma skincare, né? Tomo meu banho, lavo meu rosto e uso hidratante, tá? Então, assim, ele é ótimo. Ele tirou essas duas linhas finas de expressão do meu rosto que eu tinha, assim, aqui. Aqui. Aqui, assim, eu tinha, sabe? Aqui, assim, ó. Aqui. E aqui, eu tinha também aqui, mas era muito fina. E eu notei que sumiu. Sumiu. Não tenho mais. Um milagre, né? Eu acredito que usando ele sempre, né? Lavando o rosto. Porque, assim, gente, pra usar uma antirruga, você precisa lavar bem o rosto. Eu vou falar uma alga aqui pra vocês. Não sei se tá bom, gente, a qualidade do vídeo. Peraí. Vou falar uma coisa pra vocês, né? Que eu tava falando e eu tô sentindo que não tá focando. Nenhum produto faz milagre. Mas se você usar constante ele, ele dá, assim, um resultado. Tá? Meu cabelo tá molhado, mas é de suor. Lavei, mas é tudo que você usa, assim, é continuamente, dá um efeito sim, tá? É, mas, por exemplo, eu comprei ele ontem. Eu tô com ruga, tô com linha expressão e quero que ele tire em questão de mágica. Não tem como, gente. Esse produto pra fazer efeito tem que ter mais de 30 dias. Então, assim, faz tempo que eu comprei. Como eu já disse, eu usei ele bastante. Eu usei mais de 30 dias. E eu sempre notando esses carocinhos na minha pele aqui, assim, nessa região do rosto, tá? E eu falei, ué, mas estranho, né? Quando eu viajei, eu não levei ele. Deixei ele aqui e minha pele voltou normal. Com uma semana voltou normal. Aí, quando eu voltei pra casa, né, gente? Porque eu tô aqui na minha casa, eu não tava aqui. Eu tava na casa da minha mãe, fiquei quatro meses. Aí, eu voltei a usá-lo. Aí, eu percebi de novo os carocinhos. Eu tenho aqui, ó. Fica aqui uns caroço. E coça. Aí, eu parei pra pensar. Falei, eu acredito que é por causa do antirruga. Porque toda vez que eu uso ele, me dá uma coceirinha um pouco no rosto, né? Então, a minha pele é muito sensível, tá? De maneira nenhuma, eu tô falando que o produto não presta. O produto é excelente. Mas, eu faço assim. Eu uso uma semana ele. E na outra, eu já não uso. Demora mais, né? Pra, por exemplo, trazer um efeito pra mim. Mas, no meu caso, eu acredito que a minha pele não... Não se dá muito com esse tipo de produto, tá, gente? É o meu primeiro produto de antirruga, tá? E, realmente, funcionou pra mim. Porque eu tinha essa linha de expressão aqui e hoje eu não tenho mais. Então, se você pegar firme 30 dias e não parar, se não tiver nenhum problema, né? Igual eu tive. Eu acredito que vai trazer algum efeito pra você que tá me assistindo. Mas, eu faço assim e tá tudo legal. Eu consigo manter, tá? A minha pele fazendo isso. Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Agora, voltando o vídeo. Então, meninas. Tem esse creme, né? Como eu tava mostrando, falando. Aqui o meu ameixa, né? Creme das mãos. Alguns hidratantes, meus pincéis, filtro solar. Os boros plásticos que eu tô usando essa semana, que eu tô pegando aí pra usar. Creme. Esse creme é muito bom. Mais um filtro. Esses boros plásticos eu tô usando muito à noite. E meu banho, assim, à tarde. Então, eu separo eles aqui. O cereja livre e o show de banho, que é tudo de bom. Nesses dois perfumes. É um creme e gel. Que eu tô colocando ele pra jogo, pra terminar. Meu óleo, que eu uso todas as noites. Gente, eu adoro hidratar minha pele. Então, esse óleo é uma mão na roda pra hidratar a pele nesse calor, sabe? Eu uso bem pouquinho. É, no banho. Ah, eu bati aqui, gente. Desculpa. Bati na câmera. É, eu... Eu uso ele no banho. Com enxágua e é perfeito. O cheiro dele é magnífico, gente. Eu adoro o cheiro desse óleo aqui. Tá? Ele é... Amêndoas e orquídea negra. Isso aqui é perfeito, tá? Então, tem outro bowl splash aqui. É... É o manga rosa e água de coco. O creme de andiroba. Outro bichinho de pelúcia. Ali o meu banheiro, né? Que fica ali. Gente, aqui é a minha gaveta de make. Que eu vou mostrar aqui por cima. Tá uma bagunça. Gente, mostrando a realidade, tá? Aqui é a minha gavetinha de make. É a minha necessaire. Que eu saio e levo minha bruma. Meu prime pra área dos olhos da make. Me uso de lip tinte. A caixa do lip tinte que eu guardo tudo dentro da caixinha, gente. Então, aqui fica minhas makes que eu uso, tá? Minhas makes. Ali nessa gaveta ficam meus batons. Que eu não vou mostrar pra vocês agora. Porque eu não tô fazendo tour, né? Aqui. Ai, eu não sei o que esse desodorante eu vou fazendo aqui. Mas tudo bem. Aqui só pele, né? Pele e primer, base, creme de rosto, vitamina C que eu uso. Pó, contorno, blush. Contorno não, gente. Contorno. Eu só tenho um contorno aqui. Mas o resto é blush. É pó. É um monte de coisa aqui, gente. Misturada. Então, aqui essa gaveta é só da pele, tá? E aqui, gente. Ignore aquela sacola. É porque eu estou separando vocês pra dar. Bom, gente. Aqui é a minha bagunça organizada, né? Produtos de cabelo. Fica aqui, tá? Óleo. O absorvente tá perdido. Creme de cabelo da Farley's. Meu protetotérmico. Alinho. Máscara. Fica muitos produtos. Creme de cabelo. Alinho. Outra máscara que eu usei hoje, que eu pintei meu cabelo. Vindo aqui. Mais produto desodorante. Fechadinho. Duas tintas. Uma fechada e uma aberta, que hoje eu pintei meu cabelo. Sabonete. Minha piranha. Que eu pinto meu cabelo. Eu uso ela. Sabonete, gente. Sabonete. Meio sabonetes. Bom, gente. Eu tive que sentar no chão, tá? Então, fica uma caixa de sabonete que eu já abri. Tem mais sabonete aqui da Mecadâmia. Minhas tintas de cabelo. Máscara. Shampoo e condicionador da linha Cuide-se Bem, que eu ainda não usei, né? Micelar. Meu condicionador aqui também, ó. Tá aqui. Mais condicionador, que fica aqui na parte de cima, com o shampoo daqui de cima. Fixador. Ignore o barulho. Meu esfoliante, que eu ainda não abri. Que eu tô usando outro. Mais caixa de sabonete. Ali tem mais três caixas fechadas. Aqui essa tá aberta, né? Que eu acho que eu peguei nenhuma aqui pra usar. Esse aqui é o de capim-limão e hortelã. Maravilhoso, gente, esse sabonete, tá? Então, aqueles ali eu nunca usei. Tá fechadinho. E esse também eu já abri, mas praticamente tá fechado, né, gente? Porque eu só peguei um. O que tem eu uso é o Mecadâmia. Que eu tô usando, tá? Eu tô usando o Mecadâmia. E tem creme de cabelo. De melancia, que eu uso umas meninas. Usem mim. Esse creme de morango, que é perfeito pra fazer escova. Você faz um belo de um tratamento e depois vem... Gente, isso aqui dá um brilho no cabelo. Terrível. Coisa mais linda. Ali tem bastante coisa ali atrás, gente. Aqui eu não consigo ver. Eu acredito que tem um refil do ameixa negra. Tá? Aqui são os meus produtinhos que ficam na minha penteadeira. Aqui, tá? De pele. De pele, não. De cabelo. É, só tem um desodorante, né, gente? Mas, assim... É, um lado aqui da minha penteadeira tem a gavetinha e tem dois compartimentos. Só de cabelo. Vocês estão vendo aí. De cabelo e de corpo, né? Como sabonete. Mas é só cabelo. Aqui também, ó. Mais um condicionador. Creme. Aqui eu vou mostrar melhor, tá, gente? Esse olhinho aqui, ó. Eu coloco aqui óleo de coco e passo, tá? No meu cabelo, quando eu faço uma equitação. Ai, gente. Vai cair tudo. Meu, né? Mágica de unicórnio. Tava lá em cima. Coloquei aqui embaixo. Máscara. Máscara. Essa máscara é perfeita, gente. Eu vou comprar outra. Meu olhinho. Que eu tenho da Divas Techniques. Ai, gente. Mais máscara que eu usei hoje. Mais shampoo. Tem um shampoo aqui, ó. Eu usei poucas vezes, tá, gente? Esse shampoo. Mas eu já usei um desse aqui todinho, já. Que vocês já viram no vídeo de acabados. Meu creme do Lili de cabelo. Meu... Gente, meu esfoliante. Eu vou deixar até aqui. Porque à noite eu vou esfoliar minha pele. Minha máscara da... Nutri Rosé da Aciage. Isso aqui pra usar à noite, gente. Eu dei uma esquecidinha, mas eu vou voltar. Vou colocar aqui em cima. Então, aqui tá meus produtos de cabelo também, tá, gente? Aqui tem bastante produtos de cabelo. Eu vou deixar aqui minhas máscaras. Minhas produtos. Eu vou arrumar aqui. Então, é isso aqui que tem na minha penteadeira, tá? Então, é isso. Agora eu vou arrumar aqui, tá? Então, essa parte da minha penteadeira aqui, gente, é só cabelo. Minha chapinha ali, ó. Então, aqui. Nessa portinha aqui. Bom, meninas. Esse foi o vídeo. Foi um vídeo rapidinho, tá? É... Agora eu vou descansar um pouquinho. E eu mostrei aí, né? Eu coloquei também minha bolsinha aqui, né? A bolsinha que eu usei hoje. Mais pra frente eu quero gravar, tá? Mais vídeos assim. Mas hoje, basicamente, esse vídeo, tá? Eu trouxe pra vocês. Pra vocês verem mais ou menos como tá o meu cantinho, né? O meu cantinho de make. Não tá ainda da maneira que eu quero. Ainda o meu cantinho. Eu ainda preciso organizar, arrumar. Gente, não tá focando. Tá muito ruim, mas tudo bem. Então, é isso, meninas. Esse foi o vídeo. Vocês conheceram um pouquinho aí como que tá a minha penteadeira. Eu vou trazer reforma, né? Eu vou, como eu já disse aí no início do vídeo. Eu vou pintar aqui. Provavelmente a gente vai comprar alguma coisa pra colocar os produtos. Eu não sei, gente, como é que vai ser. Mas aqui em cima da bancada vai mudar. Isso aí, vocês podem ter certeza. Eu vou comprar coisas pra colocar os meus produtos. Ficar mais arrumadinho. E comprar uma cadeira, né? Pra minha penteadeira. Porque eu já tentei, gente. Eu comprei todo tipo de cadeira. E não deu certo aqui pra minha penteadeira. Quebrou, estragou. E eu preciso de uma cadeira aqui pra ela, né? Ela é toda rosinha, como vocês sabem. E é isso. Então, vai passar por mudanças. Por isso que eu senti vontade de trazer esse vídeo e mostrar pra vocês. Porque da próxima vez, né? Do próximo vídeo que eu vou fazer o tour pela minha penteadeira. Aí vocês vão ver com detalhes, maquiagens, batons, onde eu guardo as coisas, né? Nela eu só mostrei uma pequena parte. Mas ainda faltou duas partes aqui, ó. Tem duas partes ainda que eu não mostrei pra vocês, tá? E fora que aqui no guarda-roupa, gente. Né? Como eu mostrei o tour pelos meus perfumes e cremes. Eu tenho muito produto ainda ali. Que eu tô querendo resumir e trazer tudo pra cá. Essa é a meta desse ano, né? Organizar, tentar. Porque a gente tá pensando em trocar, né? O guarda-roupa aqui. E então, eu tô querendo resumir. Esse guarda-roupa vai ser um pouco menor. Eu não sei, assim, o modelo ainda. Mas o que a gente tá querendo fazer é um guarda-roupa. Outro estilo de guarda-roupa. E eu quero resumir minhas coisas. Eu quero resumir. Agora, gente, o sol foi embora. Então, a claridade vai ruim aí pra vocês. Então, assim, a gente quer mudar tudo. Então, eu quero um quarto funcional. Eu não quero um quarto cheio de coisa. Claro, meus produtos de beleza é uma coisa, gente. Mas eu não quero muita coisa. Por exemplo, muita informação. Eu não quero muito quadro. Pode ser que eu tenha um quadro só aqui nesse quarto. Um tapete. Mas eu não quero muita coisa. Eu quero básico. Porque eu sou uma pessoa que sou muito corrida. E eu não gosto de ter muita coisa. E aqui na penteadeira, eu quero colocar muita coisa. Porque ela tem muito espaço aqui. Tem muita coisa aqui que eu preciso organizar e mandar embora. Mas eu preciso organizar as coisas do guarda-roupa. Muitas que estão ali. Colocar aqui. Aqui dentro dessa parte aqui. Que são dois compartimentos bem grandes. Como vocês viram ali. Os produtos de cabelo. É muita coisa que tem ali dentro. Gente, vocês viram um pouquinho. Eu não mostrei tudo. Eu mostrei por cima, né? Mas é isso, tá? Esse foi o vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.